Mas o Galerito viajou esse final de semana pra Quari e trouxe um presente pra ti. Tá aqui, trouxe um bolo, trouxe um bolo do aniversário de Quari pro senhor, pode pegar que é senhor. Esse é o bolo? Eu não vou comer porque deve estar envenenado, mas eu vou dar pro Gil. Puxa da minha mão. Eu vou dar pro Gil porque na realidade... Carinho que ajuda aqui o patrão, Carinho. Ah, não? Puxa direito. Pode tirar com fome. Ele puxou, arrebentou. Pode comer, Gil. Segura aí, bebê. Eu garanto que é muito mais gostoso que a gente via a pôdria dele. Pode comer à vontade. E pra você, o Galerito trouxe. Com todo carinho, com todo respeito, com todo amor, você não vai fazer desfeita. Você não vai fazer desfeita. Foi tento especialmente... Eu gostei do bolo. Esse bolo é muito gostoso. Não, mas fica sentado aí. Fica sentado. Segura o homem. Segura o homem. Especialmente com o Raco Rujo. Segura ele aqui, Gil. Não joga o bolo. Não joga o bolo que eu comprei. Não joga o bolo. Ele não quer tu agir. Você não joga o bolo que eu comprei com todo carinho, amor. Olha, eu cheguei no programa. Olha, eu cheguei no programa. Olha, eu cheguei no programa. Muito bom. Calma, Gil. Segura ele, Gil. Sim, tá bem, hein? Sim, ok. Segura ele, Gil. Muito bom. Segura, Gil. Segura aí, Gil. O Gil tem muita força, meu irmão. Olha, do chicote, o que é que deu bolo? Tá vendo? Pois é. Tá vendo? Cheirou, foi bolo aqui. Bolo da confusão. Mas olha, Carlos, tentativa frustrada de assalto. A Banco leva três bandidos. Tchau.